Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas sei que eu vou te apresentar uma ótima oportunidade de investir o próprio dinheiro em uma empresa italiana nascida em Malta seis anos atrás. Essa empresa, ela está no mercado dos dados. Ela vende dados. O que são os dados ou Big Data? Sabe quando você faz uma pesquisa no Google de um tênis ou uma camiseta que você gosta e o dia depois, no Facebook, no Instagram ou no Google mesmo, aparece a propaganda bem do tênis que você pesquisou? Isso é porque o Google vendeu os seus dados para grandes empresas, como o Amazon, que permite a elas de fazer a propaganda direcionada. Hoje em dia, os maiores interesses das empresas são os dados. E quando você usa Facebook, Google, eles vendem os seus dados sem você ganhar nada. No caso do Share, ele usa os dados dos próprios usuários, vende para as grandes empresas. Se as empresas dão o dinheiro, pagam muito bem o Share, e o Share dá umas comissões para os próprios usuários. Então, ela protege os seus dados e vende em forma anônima. Essa empresa foi dividida em 100 milhões de tokens. Os tokens são uma pequena parte da empresa. 30 milhões, ou 30%, foi colocado em venda para os próprios usuários. Desse jeito, o Share dá a possibilidade de participar de um maravilhoso projeto. Em outubro de 2019, o valor de um token era 1 euro. Agora, devagar, foi aumentando. Em maio de 2020, está a 2,80. O mercado total no ano dos dados é de 100 bilhões de euros. Se o Share conseguir quase 0,9% do mercado, vamos supor 900 milhões de euros. 900 milhões de euros divididos 100 milhões de tokens, um token poderia valer 9 euros. Se você tiver 1.000 tokens, vai obter 9.000 euros. Se você tiver 10.000 tokens, vai obter 90.000 euros. Em outubro de 2020, vai ter outra oportunidade de ganhar dinheiro comprando o Blockchain Phone, que enquanto você vai produzindo dados, a empresa vai vendendo os seus dados em forma anônima, aqueles que você quiser vender. Com isso, a empresa vai te reconhecer as comissões dos seus dados. Esse sistema não somente dá a possibilidade de ganhar com os seus tokens e seu Blockchain Phone, mas dá a possibilidade de você ganhar com os Big Data ou dados de toda a community. Como isso? O Share criou 5 diferentes bônus, que no fim do mês vem somado e vem depositado na sua conta, como se fosse um verdadeiro salário mensal. Quando você quiser comprar o Token ou o Blockchain Phone, vai ter que comprar o Card. O Card é como se fosse um cartão que te dá a possibilidade de comprar os Tokens ou o Blockchain Phone. Essa O Card vai de 100 até 12.000 euros. Quando você convida um seu amigo ou uma pessoa, um familiar, a comprar um O Card de 100 euros, vai produzir 80 REV. A sua comissão vai ser o 15% dos REVs. Isso quer dizer que um O Card de 100 iria produzir uma comissão de 12 euros, um O Card de 500 de 60 euros, um O Card de 1.500 euros, 180 euros, até os 12.000 euros, que dá uma comissão de 1.440 euros. E esse é só o primeiro dos 5 bônus. Nessa empresa, tem vários níveis de qualificação, que pode ir do Start, o Pearly, chega até o Red Diamond. Enquanto você vai subindo de nível, você vai ter um bônus de 3% da sua community. Seja subindo o Pearly, o 5%, até o Red Diamond, que te dá a possibilidade do 25% da sua community. Vamos lá para o terceiro bônus, o Matching Bônus. Esse bônus parte do nível Sapphire. Quer dizer que quando você chega nesse nível, você vai ter o 10% sobre as pessoas do primeiro nível, quer dizer, as pessoas que você convidou. Quando você chega no Ruby, vai ter uma comissão até o terceiro nível, no Emerald até o quarto, um máximo do décimo primeiro nível, quando chegar em Green Diamond. O quarto bônus é o Rank Bônus. Quando você chega no nível, eles te dão uma comissão só por você ter chegado nesse nível, que parte de 40 euros e vai até 1 milhão de euros. O quinto e último bônus é o Fast Start. Esse só vale nos primeiros meses de colaboração com o Share. Se dentro de 30 dias você consegue convidar 3 pessoas, 3 amigos ou familiares, com um total de 3 mil heavy, entre os seus e os deles, você vai ter um bônus de 500 euros. E esse é só o primeiro step. E se dentro de 60 dias você convidar outro amigo e ajuda os outros 3 a chegar ao primeiro step, automaticamente você vai chegar ao segundo step, que seria um bônus de 1.500 euros. E se dentro de 90 dias você ajuda os seus amigos a chegar ao step 2 e convida outro amigo, você vai ter um bônus de 3 mil euros. Esses 5 bônus que eu te expliquei vai ser somado e vai ser depositado na sua conta cada mês. Muitos de vocês podem estar pensando que essa é a clássica pirâmide do Brasil. Na Itália a pirâmide é ilegal e a gente é protegido da lei 173 de 2005, da lei italiana. A única coisa que você pode fazer agora é escolher um wildcard de 100 a 12 mil euros para você poder comprar os seus tokens e ter uma pequena parte do útil dessa maravilhosa empresa. O que você está esperando? Vai falar com a pessoa que mandou esse vídeo para você e se inscreva gratuitamente. Qualquer dúvida, pergunte para ela que ela vai esclarecer para você. Um grande abraço, não perca esse maravilhoso projeto, até logo que a gente se vê na Ushare.